Oi gente, muito bem com vocês! E aí galera! Estamos aqui para mais um vídeo, a gente veio fazer um passeio em Nagoya Na verdade não foi bem o passeio, também tinha algumas coisas para resolver da faculdade E aí a gente aproveitou que ia vir para cá para dar uma andadinha A gente não tem nenhum roteiro programado, então a gente vai andar, né? A gente pegou só alguns pontos recomendados pelo pessoal Pessoal, amigos nossos que já vieram para Nagoya E aí eles falaram, ó, se você conseguir dar uma passada lá, tudo Então a gente vai aproveitar e pegar esses pontos Vai dar uma passada para conhecer, saber onde fica, onde que é localizado E aí no futuro a gente volta para poder, se for alguma atração diferente a gente pode entrar Como por exemplo tem o museu de ciência, se eu não me engano, o museu de arte Tem o castelo de Nagoya, a gente já fez sobre o castelo de Okayama Se você não viu o card vai estar aqui em cima E também o que mais a gente achar aqui que a gente puder mostrar a gente vai mostrando Atravessando a rua aqui e filmando, né? Dá certo, dá certo Então é um passeio mais para a gente conhecer É, mas para você desbravar aqui Nagoya com a gente Primeira viagem nossa aqui para Nagoya Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar já, né? Mas nunca vim mesmo Então é isso aí Vem com a gente Bom, a gente está indo para o museu de arte, né? E acho que lá também é o museu de ciência Acho que a gente não vai entrar para ver, né? Porque tudo é passado em japonês e a gente não vai entender nada E também o tempo que a gente tem hoje por aqui é curto Porque para voltar para casa é meio ficar muito tarde Tem que trabalhar amanhã, cedo Mas a gente estava andando por aqui no meio do caminho e olha que legal As bikes para alugar Aí você paga esse valor, tem a opção de você pegar no combine, se eu não me engano, né? Pagar 1.650 Então faz todo o processo pelo aplicativo Bem bacana, bem legalzinho E essas bikes A gente já viu quando estava em Saitama É, em Saitama Que a gente foi para Akihabara E aí a gente viu o pessoal alugava essas bicicletas para fazer trabalho de entrega Uber Eats Porque na real vale a pena, sabe? E adianta bastante, né? Bom, chegamos no museu Aqui tem a praça Umas mesinhas como se fosse uma pracinha de alimentação Tem um restaurante logo ali, aqui um vagão de um trem Bom pessoal, e aqui atrás de nós está o museu Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho a imagem Opa, ó Tá? Na verdade o museu ele não é sabolota, tá? Esse sabolota provavelmente aí é o planetário A gente estava dando uma olhada aqui perto Aqui está como museu de arte Aí tem museu de ciência Eu não sei se tem algum outro museu também Eu não cheguei a ver, eu não lembro do nome todo Mas tem aqui o planetário, tá? Provavelmente tem a parte mais voltada para a arte A gente não vai chegar e entrar nele por causa de horário Como hoje é sábado, o planeta está cheio Geralmente o planetário da última vez que a gente foi em Fukui Tinha um horário com certo horário, né? Então não dá para entrar assim tipo Chegou, entrou, né? Você tem que se planejar, ver o horário, tudo Como não era plano vim ver só o museu e nem o planetário, né? Era mais vim aqui para Nagoya fazer o que tinha que fazer e tal E a gente aproveita para dar uma passeada A gente não vai entrar nele hoje não A gente fica devendo essa Mas por outro lado Aqui na entrada dele Tem essa coisa aqui atrás que eu não sei Acredito que seja um módulo Não exatamente um módulo, tá? Mas uma réplica do que seria um módulo espacial Provavelmente o japonês tem a bandeirinha do Japão Bem ali no canto Não sei se vocês estão vendo E ali do outro lado Tem um vagão de trem A gente mostra para vocês lá de perto E tem um cara ali atrás que está filmando um clip Ali de vermelho, não sei se vocês conseguem ver Logo ali Aqui tem esse vagãozinho de trem E para cá vocês estão vendo Tem as mesinhas, né? Que é uma praça de alimentação Pena que não dá para entrar no trem Para a gente olhar Tá vendo? Tem um café-restaurante aqui Não dá para entrar Mas vocês podem dar uma olhadinha Vocês podem dar uma espiadinha Peraí, peraí, peraí Ó moleque Que visão privilegiada Vindo um pouco mais afastado, né? Ele está lá atrás, né? Vem para cá Aí tem essa praça aqui Hoje é sábado então o pessoal está... Tem bastante gente na rua Aqui não parece tanto Mas na parte mais central tem muita gente Eu não entendi, mas ele passou cantando alguma coisa É... Ali onde a gente mostrou para vocês era um museu só de... Provavelmente eu falei só planetário Mas eu acredito que seria um museu aeroespacial Era essa palavra que eu estava tentando achar E eu não consegui E o museu de arte ele fica logo em frente na praça, tá? Então se você olhar Tipo, a gente está no meio de uma praça aqui, ó O museu está aqui, né? O planetário e tal E você só atravessa aqui e você já tem o museu de arte Então é bem perto uma coisa da outra Se você vier fazer um passeio aqui, tipo Vier visitar os dois museus Você tem um parque ali para brincar com crianças Se você estiver Se você não estiver, você brinca sozinho, solitário E também tem aqui, ó Essa chafariz Tem uma parte com terra para lá Tinha um carequinha ali Um japa batendo bola O pessoal aqui em Nagoya gosta de bola, hein? É... É legal Ah, e tem um pessoal fazendo bolinha de sabão Acabou de estourar, não deu para mostrar Mas eu botei umas imagens aí Mas é legal que aqui, tipo Você pode fazer várias coisas Tanto conhecer É... Os museus Quanto você ficar tranquilo Vendo a paisagem Na natureza Ou então É um lugar que tem bastante coisa para fazer Você pode ficar ali jogando Pokémon GO Ele está com quatro celulares Bom, pessoal Aqui, ó São os fundos do museu de arte Ele tem uma estrutura bem assim Niemeyer Bem... Bem abstratona, assim Uhum Cheio de... Retas É... Arestas e... Vértices Tem essa partezinha aqui Tipo um mini laguinho E ali você acha que é uma pessoa, né? Mas não é É só uma estátua deitada no chão De brice Bem contemporânea Vocês estão... Vocês estão no meu peito Vocês estão me ouvindo Mas não estão me vendo Mas vocês estão vendo a Júlia Fala pra eles o que que é aqui Então, aqui é um centro comercial Uma rua comercial, né? Que é muito famosa pelo que a gente viu Aqui em Nagoya E ela é bem característica, assim Porque ela tem várias... É uma galeria Que tem várias lojinhas Então, comida Souvenir Esse tipo de loja E a gente vai levar vocês pra conhecer Aqui vocês vão encontrar Loja de produto eletrônico Um monte de coisa Mas um monte de coisa mesmo Então, se você estiver pro Nagoya E estiver procurando um lugar Pra você comprar, assim Produtos variados Aqui seria o local ideal Gente, aqui é bem cidade grandinha Então, tem algumas pessoas mais... É... Cozidas Vem pra cá Tem... 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 Não é nada. Estação do Drone pessoal. Meu Deus do céu, achei meu lugar. Sério que ele é desse tamanho? Pequenininho, né? 154 mil. Aí eu quero. Quanto? Na verdade aqui é loja de drone, Drone Station. Eu não sabia que tinha isso aqui. Mas é da DJI, né? Não, é geral. Tem de tudo, assim, produto eletrônico, de tecnologia, um monte de coisa. Tem até hoverboard, patinete elétrico. Eu vou mostrar pra vocês. E aí Duas horas depois... Bom galera, essa daqui foi... Pera aí, deixa eu pegar vocês direitinho. A câmera é pequena. Essa daqui foi... É o Distrito de Osso que fala. Então, essa avenida vai até mais no final, só que a gente não mandar ela toda não, porque a gente quer passar em outros cantos ainda. Ela ainda tem um pedacinho pra outro lado da rua que... Sabe, tipo... É a extensão, né? É a extensão dela, então deve ter mais um... tipo, mais uma porradinha de loja. Mas é bem bacana aqui. Eu achei que se você procurar o que você quiser, você consegue encontrar. Roupa, comida, calçada, eletrônico, bujinganga. Dá pra encontrar. Agora... Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Um rapaz acabou de pedir esmola pra gente. Rapaz não, um senhor mesmo. É, um senhor. Ficou assim, 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 atrás da gente. É, eu nem preste atenção porque eu achei que ele tava pedindo licença pra outra pessoa. É, aí eu ouvi e falei assim, assim, assim... Ele tá ali atrás ainda, de azul. Será que dá pra ver? Não sei. Vê se vocês estão conseguindo. Qualquer coisa eu indico ele no vídeo aí. É, ele tá com uma blusa azul e um casaco marrom. E aí ele falou que tava com fome, né? Se eu estivesse sozinho, ele tava lastrado, porque eu não sei. É, ele falou alguma coisa, né? Em japonês que eu não entendi, eu falei pra ele, desculpa, mas eu não entendo, né? Aí ele jogou o japonês dele, né? Falou hanguri, hanguri, né? De hangry. Aham. Hangry, é, hangry. Porque hangry é com raiva, né? Ele não estaria com raiva fingindo que isso não ia ser. Mas aí falou que tava com fome. Né? Aí... Bom, a gente não sabe se realmente tá, se não tá... É, mas... Não tinha como... A gente não queria também levar ele num restaurante, porque a gente não sabe quem é. E também não tinha nada perto. Então a gente foi e deu mil ienes pra ele. Dá pra comprar um bentô, dá pra comprar uma coca e ainda sobra um troco. É, ainda dá pra comprar um cigarro se ele fumar. Ou então ele pode até ir no McDonald's. Enfim, dá pra ele comer assim, se virar, sabe, bem. Pelo menos pelo dia, hoje o dia todo. Achei muito estranho e ele foi super discreto. É, ele só parou assim e falou e ficou do lado e tal. A gente não sabe, né? Mas enfim... É, eu atraio, eu atraio a verdade. No Brasil... Nossa, diria, todo mundo faz dinheiro pra Tomil. Ele passa na roupa e é só ficar pedindo dinheiro. Eu tenho cara de rico, né gente? Devo ter, eu devo ter cara de rico, não é possível. É só a cara, só a cara e o gosto. Aham. Porque o bolso... Meu Deus. Mas gente, fiquei assim, fiquei em choque, né? Porque ninguém nunca pediu nada pra mim. Somente aqui, nunca. Primeira vez. Inédito. Pois é. Bom gente, chegamos no castelo de Nagoya. Toda essa ventania. Sim, não vai dar pra gente filmar muito lá dentro porque já fechou, se eu não me engano, né? É, infelizmente. É, mas tem que colocar umas imagens. Só uma imagenzinha de drone assim, de longe, um pouquinho. Também não tá dando pra filmar bem porque tá ventando muito, né? Vocês conseguem ver, né? Como o drone, ele assim, ele é pequeno, ele é compacto, então começa a dar interferência, né, no sinal. E como a gente falou que o castelo tá fechado, ali a gente meio que ficou na parte que seria a entrada, né, pra o castelo, pra visitação. Então é uma distância de uns 500 metros, só que tem muita árvore aqui em volta. Os corvos queriam pegar o drone? Foi um monte de corvo pra cima do drone, aí eu tive que botar no modo sport e começar a jogar pra lá e pra cá pra espantar eles. Mas deu pra fazer essas imagens aí que vocês estão vendo. Espero. Ou que vocês viram, não sei. Espero que vocês gostem. Bom, gente, nosso passeio acaba por aqui. A gente pegou a luzinha aqui de uma loja pra gente gravar esse restinho de vídeo. Porque tá escuro já? Sim. São quase 6 horas da tarde, mas como tá... Não, acho que já são 6 horas da tarde. É, né? Mas como tá no inverno, então 5 e meia já tá bem escuro. Muito. E... E é isso. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso passeio. Acompanha a gente porque provavelmente a gente volta aqui pra Nagoya pra mostrar mais a fundo, né? Entrar lá no Museu da Ciência, né? No Museu de Ciência, no Museu de Arte. Muito possivelmente. Eu não sei, assim, se compensa entrar no castelo, tá? Porque... A gente entrou no Jiukayama, como eu falei. A gente já deixou o card. E o pessoal que já entrou, falou que tipo... É tudo igual as castelas aqui. Só muda a parte de fora. É um museu, né? É, então... E nem dá pra filmar lá dentro. Então não compensa muito, não. Mas o museu é uma parte que seria bacana. E aí dá pra levar vocês pra conhecer. E tem muitos outros lugares também. Então... É por isso que... Já não segue... Já não deve seguir. Já se inscreve no canal. Deixe seu like. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Que tá aparecendo aí embaixo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau pra vocês. Eu não vou acenar porque tá muito frio. Falou!